Rua Garruchos, olha aí que lindo o trabalho do pessoal Ai gente, olha só que pensam isso Cada dia que passa a gente tá ficando com menos visual da enchente Isso é tão bom, traz uma paz pra gente olhar e ver que a nossa vida tá voltando A gente não olhar pra esse monte de sujeira Claro, tem as marcas ainda das paredes, dos muros, das casas caídas Mas o cenário aos poucos tá mudando e isso pra nós é uma benção Graças a Deus Hoje eles limparam mais uma vez esse esgoto aqui E eles estão, a prefeitura né Eles estão jateando todas as ruas da ilha Já estão há alguns dias fazendo isso E a gente agradece porque é muito bom né Poder ver as coisas se organizando novamente É um dia de cada vez e a nossa ilha tá ficando linda de novo Graças a Deus, que Deus abençoe essas pessoas que estão trabalhando E também o pessoal cuidar né, pra não entupir de novo Cuidar pra não jogar em lixo nas calçadas Pra evitar que venha entupir tudo de novo Eu pareço uma... nem sei o que Vivo com a vassourinha e a pazinha ali na frente Juntando pra não entupir aquele bueiro ali ó Que legal, tô muito feliz Graças a Deus